E aí pessoal, podem pro que você tá fazendo, vem comigo que é sucesso, eu tô aqui no Grajaú, extremo sul da capital paulista, eu vou falar pra vocês, gente, eu tô me surpreendendo a cada loja que eu conheço, a cada pessoal é reinvenção e invenção que eu vejo aqui. Pessoal, hoje eu vim conhecer uma loja, que a gente fala aí na internet, que é uma loja pessoal, que é a Morgana, tá pessoal? A Morgana é bolsas personalizadas, você que tá na sua casa aí, tá? Pessoal, bolsa sempre é bom, imagina aquela com a sua cara, personalizada do seu jeito, com a sua empresa, com a sua marca, com o seu logo, pois é, a gente tem isso aqui no Grajaú, e é pensando nisso pessoal, que eu vim conhecer essa loja, e mostrar um pouco pra vocês aqui pessoal, da qualidade, da variedade de produtos, e pessoal, é aquele preço que cabe no teu bolso. Tá na sua casa aí, quer dar um presente pra alguém, ou está na sua casa aí, quer dar uma rocha grande das mães, quer dar um presente pra sua mãe, você pode dar um pra ela com o nome dela, ó que legal. Então pessoal, qualquer dúvida que você tiver, tem WhatsApp, transcrição do seu vídeo, já entra em contato com a gente, porque pensou em bolsas personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com a tua marca, pensou em Morgana, e o resto? Não tem resto, é ponto. Avisa todo mundo agora, avisa geral pessoal, porque no Grajaú agora tem. Manda sua filha pra escola, com a bolsa que tem o nome dela, e eu quero ver quem é que vai tomar a bolsinha dela, tá bom? Bronto, batem, se não tem coisa boa, eu mostro pra vocês. Pensou em bolsas personalizadas, pensou em Morgana. Aí esperando o que? Liga pra cá.